Olá, boa noite, seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo o doutor Luiz Fernando Munareta e a gente vai falar um pouquinho sobre glaucoma. Tudo sobre glaucoma, ângulo aberto, ângulo fechado, como cuidar, como prevenir. Então o que é o glaucoma? O glaucoma nada mais é que uma degeneração de células retinianas. Uma degeneração, uma morte, uma apoptose acelerada de células de retina e de nervótipo. Como que eu consigo saber se eu tenho glaucoma? Quais são os sintomas de glaucoma? Quais são as lesões? Qual tipo de perda de visão eu vou ter? Tudo isso eu vou te explicar nesse vídeo. E o principal, como cuidar dos seus olhos? Como evitar a perda da visão? Doutor Munareta, como eu faço para saber se eu tenho glaucoma? É fácil, você precisa de uma consulta oftalmológica com um médico capacitado. Esse médico vai avaliar a tua retina, vai avaliar as células do teu tecido nervoso ocular e com isso ele vai conseguir fazer um acompanhamento e um seguimento oftalmológico. Muitas vezes na primeira consulta oftalmológica a gente não consegue fazer o diagnóstico de glaucoma. A gente consegue fazer o que? Uma avaliação e a suspeita do glaucoma. Mas por que você não consegue fazer o diagnóstico? Por que não dá para já me dizer se eu tenho glaucoma ou não na primeira consulta? Por que o glaucoma? O que ele é? O glaucoma é uma perda de células oculares, células nervosas ocular. E como que eu consigo saber dessa perda de células oculares? Eu consigo saber muitas vezes com acompanhamento. Com acompanhamento que vai nos dizer como é que está essa questão de células. Eu não vou conseguir saber muitas vezes na primeira consulta, a não ser se você já tiver uma perda de células mais acentuadas que fuja muito desvio do nosso padrão ocular. Aí sim a gente consegue diagnosticar já no início. Então muitas vezes a gente consegue dividir o glaucoma em dois grandes grupos. O glaucoma de ângulo aberto e o glaucoma de ângulo fechado. O que é isso? A gente tem que lembrar que os nossos olhos funcionam com uma pressão interna. A gente chama de PIL, pressão intraocular. Essa pressão intraocular média deve ser abaixo de 21. Esse é um número que a gente considera pressão normal e pressão alterada. Se a pressão está abaixo de 21, a gente tem normalmente uma pressão controlada e dificilmente esse olho vai ter glaucoma. E acima de 21 a gente tem maior chance de glaucoma. Mas a pressão é um dos fatores de glaucoma. Glaucoma tem a influência genética, histórica de glaucoma. Tem o fator de idade do paciente. Tem o fator de ancestralidade. A ancestralidade africana tem uma chance maior de ter glaucoma. A gente tem fatores de traumas oculares, de graus oculares que também propiciam uma chance aumentada de glaucoma. Então alguns fatores provocam para nós uma percepção maior, uma atenção maior, um foco maior nesse mal, nessa doença ocular. Que provoca infelizmente a cegueira em milhares de pessoas no mundo. Então como que eu consigo prevenir isso? Como que eu consigo diminuir minha incidência de glaucoma? Como que eu consigo melhorar minha saúde ocular? Primeira coisa, faça consultas periódicas com seu oftalmologista. Marque sua consulta. Agende sua avaliação. Porque é extremamente importante o acompanhamento pré o glaucoma afetar a tua visão. Por que o pré? Porque o glaucoma é uma doença que depois que ela te tirou a visão, ela não te devolve mais. A gente não existe nem um tratamento hoje que a gente consiga fazer para melhora por percentual e melhora de potência visual. Como que o glaucoma prejudica a minha visão, doutor Munarito? O que que acontece com a visão que o glaucoma afeta? Como que o glaucoma consegue baixar a minha visão? Ele baixa a tua visão da seguinte forma. Ele não baixa essa visão que você está me assistindo, que a gente está conversando. Ele baixa qual a visão? Ele baixa a visão lateral, a visão periférica. Você está olhando para essa tela agora e essa tela agora tem objetos ao redor da tela. E esses objetos a gente chama de visão periférica, visão lateral, toda a visão ao redor. E o que que acontece com isso? Com isso a gente tem um campo central visual e um campo lateral visual. Esse campo lateral da visão a gente chama de campo visual. E essa visão que o glaucoma começa a cometer, começa a fechar, deixando a tua visão em túnel. Isso é a visão em túnel, que é a visão do glaucoma, tá? Ela fecha até acabar a tua visão em túnel para o tratamento adequado o mais breve possível. Existem dois tipos principais de glaucoma, que é o diângulo aberto e o diângulo fechado. O que que diferencia um do outro? O diângulo aberto é o glaucoma mais comum que a gente encontra. É o glaucoma de uma progressão muito mais lenta, que é quando o organismo está produzindo o humor líquor, que é o humor que fica girando dentro do olho e a absorção do trabeculado não está sendo suficiente. Então está um desregulado entre a produção e a absorção desse humor, que faz com que que é um líquido, que faz com que o olho fique com uma pressão elevada. Essa pressão elevada na parte interna dos olhos faz o que? Provoca um não que não consegue o sangue que está chegando de trás do olho fazer todo o caminho. Então ele não consegue fazer todo o trajeto que deveria. Não fazendo esse trajeto, ele não consegue trazer oxigênio e nutrientes para a tua retina e não trazendo oxigênio e nutrientes para a tua retina, a tua visão paralela lateral começa a diminuir por morte de células apoptose celular de forma irreversível. Então a gente deve cuidar muito dessa questão de glaucoma, de acompanhamento de retina. O oftalmologista não é um prescriptor de óculos, ele é um cuidador de saúde ocular e de visão futura. A medicina evoluiu muito hoje, mas evoluiu no diagnóstico. O diagnóstico evoluiu muito, a gente consegue ter diagnósticos muito precoces. Para glaucoma, por exemplo, até poucos anos atrás a gente fazia um exame que se chamava campo visual, exame de campo de visão. O que esse exame media? Ele consegue medir 30 graus de abertura. Então esses 30 graus a gente mede ainda, a gente ainda usa esse exame. Mas é um exame que já não é mais tão preciso. Por quê? Porque esse exame depende de você que está aí, ficar apertando no botão e me dizer que está enxergando aqui, está enxergando aqui, aqui. E o computador vai medindo essa tua visão e vai dando um gráfico para nós. Porém, muitas vezes você vai estar nervoso na hora do exame. Sua visão vai estar um pouco embaçada talvez, você vai ter que ficar de concentrado. Terão erros nesse exame. O exame não será extremamente preciso. Então hoje existe uma tomografia ocular, que é um exame feito totalmente computadorizado, com algumas luzes que vão varrer toda a sua retina, vão medir espessura em retina, e vão jogar uma inteligência artificial, comparando teus olhos com pessoas do mesmo gênero e da mesma idade, trazendo para nós uma noção muito mais precisa e muito mais aprofundada de como está teu nervo óptico. Com esse cálculo, com essas medidas todas, são centenas de medidas, a gente vai conseguir fazer o quê? Acompanhar a tua retina com o passar dos próximos anos. Acompanhando a tua retina com o passar dos próximos anos, a gente consegue saber duas coisas. Primeira coisa, o teu nervo óptico está dentro de um padrão normal ou está dentro de um padrão alterado. Está dentro de um padrão normal. Perfeito, a gente tem um exame de medida, que vai servir para nós durante a vida inteira, conseguir acompanhar teu olho e saber se algum dia esse teu olho fugiu desse padrão normal. Opa, teu olho está no padrão alterado. Beleza, caiu nesse segundo grupo. O que vamos fazer agora? Esse padrão alterado pode acontecer duas coisas. É um padrão alterado congênito, já nasceu com esse padrão alterado, e ele vai te permanecer assim a vida toda. Ou segundo, esse padrão está se alterando, ele está diminuindo, o teu nervo óptico está sendo degenerado, está desgastando. Se caiu nesse segundo item, que é uma perda de nervo óptico, isso a gente chama de glaucoma. O glaucoma, então, o que ele é? Ele é perda de fibras de nervo óptico, perda de fibras de retina. Não tem relação pressão, a princípio, porque existe glaucoma de pressão normal. Muitas vezes a pessoa vai a algum lugar, mede a pressão do olho, a pressão está boa e fica por isso. Não caia nisso, porque isso pode ter uma consequência futura de perda de visão de forma irreversível, muito grave. Então, cuide do seu nervo óptico e cuide da sua pressão, mas o nervo óptico, que é o que realmente importa. Tomografia ótica, hoje é o exame mais preciso, mais aprofundado para cuidar do nervo óptico. Ele dá várias informações, informações precisas, informações que a gente consegue capturar antes da sua visão começar a baixar. Porque não precisamos deixar a visão baixar hoje em dia para começar o tratamento e ter diagnóstico. A gente consegue ter diagnóstico e tratamento em fases muito iniciais, fases muito precoces e prematuras. Então, com exames hoje extremamente modernos, precisos, a gente consegue fazer um diagnóstico e acompanhamento de forma ótima do glaucoma. O glaucoma também existe, o glaucoma de ângulo fechado. O que é esse ângulo fechado? Que é como se fosse um box, um banheiro que tem o chuveiro que bota o líquido e o ralo que escoa esse líquido. E o ângulo fechado nada mais é que esse ralo não se aberta o suficiente e não conseguir escoar todo o líquido produzido dentro do olho. Isso faz um aumento de pressão. Esse aumento de pressão pode ser de forma muito elevada, causando até uma certa dor, desconforto ocular, como existe o glaucoma agudo, que é quando tranca mesmo esse trameco alto, a pressão sobe muito, assim, não é de 40, 50, 60 pontos. Isso vai trazer uma perda de visão em uma forma muito rápida, dois, três, quatro dias, um dia. Às vezes a pessoa perde totalmente a visão do olho de forma irreversível. Então a gente sempre alerta, para se você está com uma dor no teu olho, uma coisa começou de forma inesperada, tua visão embaçou, não espere dois, três ou quatro dias que você vai passar, porque às vezes esses dois, três, quatro dias vão te fazer uma perda irreversível da visão desse olho e é uma coisa que vai te fazer muita falta, muita diferença, porque os nossos olhos, eles nos dão com os dois juntos noção de profundidade. Você monta aqui, você monta aqui. Então a gente dá uma noção de profundidade, se você está com um olho só, tu perde muito essa noção de profundidade. O que te prejudica no teu dia a dia, te prejudica no teu caminhar, no teu dirigir, no teu viajar, no teu pilotar um avião, tudo isso vai te prejudicar a profundidade, coisas, pegar uma xícara, que é uma coisa mais comum do que eu estava avião, né? Mas são coisas do teu cotidiano ou do teu profissional que vai te dar uma consequência muito grave, né? Sem contar que se você perder a visão de um dos olhos, você vai ficar apenas com um olho. E se perder a visão desse outro olho aí, a gente está com um grande problema. Então, não esqueça de marcar consultas de rotina periódicas. Anualmente, o seu oftalmologista converse, tira as dúvidas. Não faça o seu óculos só, não troque o seu óculos. Faça consultas oftalmológicas, consultas de saúde ocular. Veja como está a sua saúde ocular. Preserve o seu maior bem, que é a sua saúde. Saúde é investimento. Invista em você. É o primeiro investimento que é necessário. O resto, são consequências. Se você não tiver saúde, você não vai ter nada mais. Como a gente trata a glaucoma, Dr. Munarito? O que é que eu faço? Agora eu estou com glaucoma, o médico me indicou e me falou que eu estou com glaucoma. E agora eu estou com medo de perder a minha visão. Ah, estou com uma tristeza aqui. Agora eu perdi o meu chão. Não é assim. Não precisa se preocupar tanto, tá? Desde que você faça um segmento adequado, um tratamento adequado, a chance de perder a visão é baixíssima, baixíssima. A gente trata diariamente pessoas com glaucoma. É uma doença extremamente comum nos olhos, o glaucoma. E é extremamente controlável. Algum caso ou outro que vai fugir desse padrão, que a gente vai usar técnicas cirúrgicas, que também conseguem dar um controle nisso. Mas normalmente a gente consegue tratar com colírios, existem vários tipos de fármacos que a gente utiliza no nosso dia a dia, com controle de pressão e baixo efeito colateral. O que você não pode deixar de fazer no glaucoma? Você não pode deixar de acreditar no teu médico. Você não pode deixar de acreditar no teu tratamento. Porque muitas vezes o que acontece? Eu começo a tratar da glaucoma, eu uso o colírio 1, 2 anos, faço minhas consultas de rotina, periódicas, sempre o meu exame está bom, o colírio está funcionando. Aí eu começo a faltar as consultas, adiar um pouco mais meus exames, aí eu começo a usar o colírio mais de vez em quando, não uso mais direto ele, aí aparece lá de novo, cada 3 anos. Enquanto aparece no teu médico oftalmologista, a tua visão já está lá embaixo, o teu problema está lá em cima, e a gente não consegue fazer mais a tua visão voltar. E aí a gente realmente está com um problemão, porque não existe tratamento para a visão voltar depois que ela diminua em caso de lesão de retina, em caso de lesão de nervo óptico. Como é que a gente faz não ter isso, não chegar a esse ponto? Com as consultas periódicas, tá? Cuidando. Então existem tratamentos hoje que a gente preserva essa retina, preserva o teu nervo óptico, a gente cuida do teu glaucoma, mas a gente precisa da tua dedicação, a gente precisa do teu cuidado, tá? Porque é uma doença crônica, uma doença crônica significa que é uma doença que não tem cura, a princípio a gente tem que manter um controle, manter um seguimento, o tratamento pode mudar durante os anos, a gente pode estar usando o colírio 5, 10 anos e ter que mudar no meio do caminho por outro, por isso ter perdido efeito, por o teu olho estar sensibilizado talvez. Então, siga sempre a recomendação do teu oftalmologista, mande aqui o teu recado para nós, olha, Luiz, eu estou usando um tratamento assim e eu estou me sentindo confortável, estou sentindo a minha visão baixando, será que é natural isso acontecer? Porque também existem outros fatores que vão baixar a sua visão durante a vida, como a presbiopia, que é um grau que vai vindo depois dos 40 anos, e isso pode estar associado com o teu glaucoma, são duas coisas paralelas que caminham junto e fazem a tua visão baixar ou alguma alteração visual. Então, sempre procure tirar as dúvidas, mas nunca deixe de fazer o teu tratamento ou assim a gente conversar com o teu médico, né? Nunca deixe de fazer uma cirurgia se ela for indicada, porque realmente os tratamentos, eles estão evoluídos, eles são muito bons, mas eles devem ser feitos para funcionar, porque não adianta ter um tratamento muito bom na prateleira ou na veta de casa, tem que ter um tratamento bom funcionando conforme precise. Teus exames devem ser feitos conforme solicitados, porque com os exames é onde a gente consegue ter a baliza se está bom ou se está ruim. Outra coisa que a gente tem que lembrar assim, às vezes os colírios são desconfortáveis para os olhos, os colírios são remédios, e aí tu vai usar o teu colírio de glaucoma e ele vai te doer o olho quando pingar. Mas eu estou usando esse colírio que ele me deu, e meu olho está ardendo, está ficando vermelho, e minha visão está baixando, parece. E aí? É o colírio? Não, provavelmente não é o colírio, provavelmente ele está ardendo e baixando a tua visão. Provavelmente teu olho está ficando ressecado, por causa dos anos, mesmo por causa de alimentação, às vezes por causa do teu ambiente de trabalho, tua visão está baixando porque a idade está chegando, o grau tem que mexer no teu óculos. Então são N fatores que provocam alterações oculares. Nosso olho é um órgão extremamente desenvolvido, um órgão lindo, mas é um órgão que precisa de muita qualidade e manutenção. Então a gente precisa ter esse cuidado, essa manutenção, para conseguir ter uma porcentagem de visão boa, para conseguir que tu tenha os envelhecimentos saudáveis no teu olho, e para conseguir que tu seja feliz, possa ver teus filhos, teus netos, possa viajar, se divertir, independente das pessoas. Cuide dos seus olhos, preserva a sua visão, é o seu contato com o mundo. Nós estamos conversando aqui pelos seus olhos, também pela sua audição, mas principalmente pela sua visão, que está entendendo, está vendo, está pesquisando. Você vai sair de casa, vai viajar lá no mercado, você vai usar a sua visão para tudo. Então procure suas consultas de rotina, siga as notificações do seu médico, mande perguntas para nós. Se você gostou, deixa o seu like, para nós é importantíssimo saber que esse conteúdo está chegando até você, está te agregando e te fazendo bem. Mande para o seu colega, inscreva-se no nosso canal, aqui você tem o melhor conteúdo oftalmológico do Brasil, a gente é altamente técnico no nosso conteúdo, pesquisa muito para passar isso aí para vocês, porque a gente realmente acredita que a saúde muda vidas, muda a qualidade de vida, faz bem para as pessoas. Até a próxima, obrigado por ter assistido até aqui e logo, logo estaremos com mais um conteúdo bom, esperando você aqui nesse canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!